Oi gente! Sim, hoje eu vou escovar e chapar o meu cabelo. E vou compartilhar tudo, 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 tudo aqui com vocês. Vai ser tipo um vlog. Vou compartilhar com vocês os cuidados que eu tô tendo com o meu cabelo antes de escovar. Vou fazer vários vídeos e vários conteúdos aqui pra vocês. E eu tô muito ansiosa pra ver como que vai ficar. É o seguinte, eu já escovei o meu cabelo, né, depois da transição capilar. Tem um vídeo aqui no canal e foi no final de 2017, se não me engano. O vídeo ficou muito legal, né, porque tinha muito tempo que eu não alisava, né, que eu não vi o meu cabelo liso. E, enfim, esse vídeo é muito legal. Só que me deu vontade de fazer a escova de novo por vários motivos. O primeiro é que quando eu fiz daquela vez, eu fiz só pro vídeo. Então acabou que eu nem me vi, assim, direito com o cabelo liso, sabe? Foi só pro vídeo e logo em seguida eu já lavei. E eu também não produzi mais nenhum conteúdo sobre isso, né? Eu queria fazer uma rotina de cuidados, queria ter feito penteado, queria ter feito alguns vídeos, assim, mais divertidos. Eu queria ter produzido mais conteúdos, mas não consegui. Então agora eu vou aproveitar pra isso, pra me divertir aqui também junto com vocês. E também quando a minha irmã, vou deixar uma foto dela aqui pra vocês, fez escova no cabelo dela esses dias, eu falei, gente, que legal! Ela até fez uns cachinhos nas pontas. Me deu vontade, assim, também de me ver. Enfim, e eu acho que um dos principais motivos também é porque como eu tô aí com o projeto Força na Transição Capilar, muitas meninas começam a achar que, como eu falo muito disso, né? Entro a fundo aí na transição capilar. Muitas meninas acham que, sei lá, que ter cabelo alisado é errado. Enfim, mas a mensagem que eu quero passar pra vocês nesse vídeo é que o problema é quando você não tá se sentindo bem, sabe? Quando você não tá se sentindo confortável, quando você não tá se sentindo bonita com o seu cabelo. E era isso que eu sentia lá anos atrás, quando eu alisava o meu cabelo. E é legal eu alisar hoje, né? Fazer escova e ver que a sensação que eu vou sentir é diferente, né? Na época eu era escrava do meu cabelo, hoje em dia não. Então o que eu quero que vocês entendam é que, como eu sempre falo, né? Ninguém é melhor nem pior porque decidiu passar pela transição capilar. Então essa também vai ser a mensagem desse vídeo. E eu vou aqui fazer uma maquiagem. Eu quero fazer uma maquiagem bem linda. Tô tirando aqui um corretivinho que eu passei. Ah, deixa eu falar pra vocês quais foram os meus cuidados pré-escova, né? Pera, enquanto isso eu vou ali lavar o meu rosto. Gente, esse vídeo vai ser estilo vlog mesmo. Vou levando vocês junto comigo. Ó, então vamos lá, deixa eu contar pra vocês o que eu fiz aí de cuidados. Ontem, antes de dormir, agora tá quase na hora do almoço, mas ontem, antes de dormir, eu fiz a umeditação noturna, ainda tá aqui no meu cabelo. Eu usei esse creme de tratamento noturno da linha Maria Natureza Poder das Castanhas. E eu adicionei também o óleo de coco vegetal, fiz a misturinha e fui aplicando em todo o meu cabelo e prendi num coco. Agora eu coloquei esse lencinho aqui pra dar um charme. Mas foi isso. Eu não vou fazer escova sozinha, né? Porque tem muito cabelo. Eu já falei com vocês que quando eu alisava o meu cabelo eu levava em média 3 horas e meia pra escovar porque eu tenho muito cabelo, demora muito. Então eu vou fazer lá na Dondoca. Salão Dondoca aí, que é uma super parceira nossa. Tá sempre comigo nessas minhas aventuras capilares. Vou deixar o Instagram dela aí pra vocês, o endereço do salão pra quem for de UNAI. E ela falou assim, Ana, faz uma umeditação noturna pra o seu cabelo tá mais preparado, né? Pra receber a escova e tudo mais. Então foi o que eu fiz. Fiz essa misturinha e apliquei em todo o cabelo. Deixa eu só lavar o rosto aqui pra gente fazer a maquiagem. Agora aplicando um hidratante aqui. E deixa eu te perguntar uma coisa. Você já ficou sabendo do meu conteúdo digital Força na Transição Capilar? O Força na Transição Capilar é o meu conteúdo digital que estará disponível somente até quarta-feira, dia 19 de junho. Depois acabou, não tem mais. Então deixa eu explicar pra vocês como que é, o que que é. Se você comprar o pacote completo, você vai ter acesso ao meu e-book Força na Transição Capilar, que é o meu livro digital. Gente, sério, tá simplesmente maravilhoso. A parte gráfica tá linda. E tá tipo assim, gente, super, hiper, ultra, mega completo. Tudo que você precisa saber sobre a transição capilar, você encontra lá. Nossa, tá meio estourado, né? E não só pra quem tá em transição, tem várias meninas que não tão em transição, mas que acompanharam as lives, que tão comprando o e-book, porque realmente tem muito conteúdo. Assim, se você quer dica pro cabelo, tem tudo lá. Eu falo que é como se fosse um baú de tesouros. Eu reuni pra vocês tudo que eu vivi, aprendi aí nesses cinco anos, tá tudo lá. E se você adquirir aí o pacote completo por R$29, você tem acesso às 30 lives com temas aprofundados. Sim, gente, todas as 30 lives que eu fiz no Desafio Força na Transição Capilar estão lá disponíveis. E você vai ter o acesso durante um ano. Então é muito legal, porque sempre que você precisar consultar lá, tiver alguma dúvida, precisar de alguma dica, você tem lá todo o material disponível pra você. E eu fico pensando que isso realmente dá uma força, né? Eu tô recebendo muitas mensagens de meninas que tá motivando, que tá dando força, que tá esclarecendo dúvidas sobre cabelo. E coisas que vão muito além do cabelo também, né? Opa, derramei base. Também temos materiais complementares lá, né? Tabela pra você montar seu próprio cronograma, cronograma, pra você montar seu próprio cronograma capilar. Porque tem conteúdos lá explicando qual a diferença entre hidratação, nutrição, reconstrução, quais os componentes, como que você vai saber diferenciar as máscaras. Olhar ali na fórmula, na composição do produto, você vai entender de uma vez por todas, entendeu? Tem cartela de adesivos, tá muito fofo, gente, tudo muito lindo. É, valpapers personalizados pra você usar no seu celular, no seu computador. E como eu falei, vai estar disponível somente até quarta-feira, dia 19. Então corre, minha amiga, corre, manda pra aquela sua amiga que tá em transição. Ou não, né? Como eu falei, gente, é pra todo mundo que depois não tem esse material mais. Você vai conseguir adquirir somente o e-book e vai custar R$49,00. Por isso, corre, tô te falando. O link vai estar aqui na descrição, tudo certinho pra vocês. Um pozinho, pra essa maquiagem durar. Eu tô aqui me maquiando e tô lembrando, assim, como eu vou, né, alisar o meu cabelo, escovar o cabelo, eu tô aqui pensando que na época que eu tinha o cabelo alisado, eu era tão insegura. Tipo assim, eu não gostava, por exemplo, vou me maquiar aqui, vou fazer um, sei lá, passar um batom, enfim. Eu era tão insegura que eu tinha dificuldade, às vezes, até de me arrumar, sei lá, passar um batom, assim, que eu queria. Porque eu, às vezes, eu não queria chamar atenção. Então, eu achava que, por exemplo, se a pessoa olhasse pra mim, olhasse pra minha maquiagem, ela ia olhar pro meu cabelo e aí eu ia ficar insegura. Então, tipo assim, isso afetava em todo o meu ser, sabe? Era como se, muitas vezes, eu me enxergasse só como um cabelo, sabe? Que a pessoa ia olhar pra mim, ia só olhar pro meu cabelo, ia botar defeito no meu cabelo. Então, assim, eu era extremamente insegura. E hoje eu vejo que não, né, que nós somos muito mais que isso. É, tanto na nossa aparência, né, tem outras coisas que a gente pode olhar, né, a gente pode olhar mais pro nosso rosto, a gente pode olhar mais pras roupas que a gente gosta de usar, pra maquiagem, principalmente pra tudo que a gente é, né, pra nossa essência, pro nosso valor. E como eu falei com vocês, eu vou fazer a escova lá na Dondoca, né, que é um salão super de confiança, que eu sei que vai dar tudo certo, que ela vai cuidar do meu cabelo direitinho pra não estragar, então isso é super importante. É, eu sempre falo que na transição capilar, não é legal você ficar fazendo escova e chapa, né, porque isso pode alterar a estrutura do seu fio, pode impedir que o seu cabelo fique natural. Na minha transição capilar era assim, se eu escovasse, passasse chapa, meu cabelo esticava mesmo, e aí eu não conseguia ver a textura natural dele. Então, tomei muito cuidado com isso. É igual hoje em dia, né, tô aqui fazendo escova, mas tô cuidando muito do meu cabelo e não vai ser algo que eu vou fazer sempre. Gente, peraí só um minutinho, que agora a gente vai fazer uma pausa pro almoço, que já me bateu uma fome, viu? Partiu atacar. Almocei, escovei os dentes e já dei uma acelerada aqui na maquiagem, ó, eu já fiz os olhos, não fiz nada demais, eu quero uma make mais clean mesmo, mais glow, do jeito que eu tô gostando ultimamente. Apliquei bastante máscara de cílios, coloquei uma sombra brilhosinha na pálpebra, marquei o côncavo de marrom, e agora eu vou aplicar o iluminador junto com vocês. Vou usar o iluminador da Duda Fernandes. Batom, eu vou pegar um batom vermelho e vou fazer aquele efeito vermelhinho na boca, sabe? Estilo lip tint. Vou até pegar um batom laranja e vou misturar aqui. Prontinho, agora bora correr. Ah, deixa eu aplicar um fixador aqui normalmente. Agora vamos correr e terminar de arrumar as coisas por aqui. Deixa eu só mostrar rapidinho aqui pra vocês o arquivo do e-book, sério, tá muito lindo. Deixa eu dar um spoiler aqui pra vocês. Coloquei aqui no computador pra vocês verem. É muito conteúdo, sério. Olhem isso. Como eu falei, o link está aqui embaixo na descrição. Agora eu vou arrumar as roupas que eu vou levar porque eu quero gravar mais vídeos depois, né? Quero gravar... Enfim, vocês vão ver aí depois no canal os vídeos que eu vou gravar. Então vamos lá organizar esta malinha. Deixei anotado aqui já uns vídeos que eu quero gravar. Vamos pegar as coisas que eu vou precisar. Eu quero gravar um vídeo de penteados, então já deixa eu colocar os grampos aqui. Pegar uns rabicó. Eu tenho um rabicó aqui bem fininho, ó. E eu vou levar ele porque penteado pra cabelo liso, né? Tem que ser rabicózinho assim, mais fininho, menorzinho. Produto pra cabelo liso, eu não sei muito bem o que uso. Eu acho que eu vou levar... Vamos lá, vou pegar um olhinho reparador. A única coisa assim pra cabelo liso que eu tenho aqui é esse shampoo a seco, mas acho que não vai precisar, né? Só se eu quiser dar mais volume, porque oleosidade no couro cabeludo não vou ter hoje, né? Como vai ser o primeiro dia de escovo. Aham, eu vou colocar aqui esses dois modeladores térmicos também da Salon Line. Olha que lindo esse, gente. Ele é dourado. Esse aqui, ele é mais grosso e esse é mais fininho, né? Esse daqui forma uns cachos mais fininhos. Provavelmente eu vou querer usar esse, mas vou levar os dois pra eu ver o que vai dar mais certo. Quero levar também muitos acessórios, porque eu não sei como vai ser, né? Eu não sei quais penteados eu vou querer fazer. Vou levar esse lencinho aqui, vou levar esse que eu tô na cabeça também. Aqui eu já coloquei algumas roupas, algumas blusinhas. Orkut. Vocês lembram dessa do Orkut? Gente, quem é essa pessoa? Nossa, fica muito diferente, né, gente? Eu ainda tô aprendendo, assim, como que mexe, como que passa a mão, como que joga. Porque, nossa, o cabelo fica muito leve, né? Porque não tem creme de pentear, então o cabelo fica, assim, muito leve. Socorro. Gente, vocês acreditam que eu gostei? A outra vez que eu fiz, a gente fez a escova bem lisa, né? Então foi totalmente reto. Aqui agora, ela fez com essas voltinhas, assim, ó, nas pontas. Então eu gosto mais, porque eu gosto, né, de mais volume, assim. O que eu vou fazer aqui agora é só pegar um olhinho reparador de pontas. Esquentar, assim, meia mão. Nossa, que nostalgia fazer isso. Nossa, gente, que sensação diferente. Eu achei que da outra vez que eu fiz, eu fiquei com cara de mais nova. Agora parece que eu fiquei com cara de mais velha. Não sei. Me conta aí o que vocês acham. Quantos anos vocês me dariam com essa escova? Mas é isso, gente. Estou aqui me curtindo, estou aqui aprendendo como mexer, como... Mas confesso que foi uma sensação diferente, assim, um pouco de nostalgia. Mas ao mesmo tempo não, porque eu me olho e sinto... Eu não sei, eu me olho no espelho e ao mesmo tempo é muito diferente do sentimento que eu tinha na época, sabe? É, então... Nossa. Ah, muito legal. Ah, e outra coisa que eu percebo também é que coisas que antes me incomodavam, né? O volume, o frizz, porque quando eu faço escova no meu cabelo dá assim, né? Volume, dá frizz, as pontinhas ficam assim. Então antes isso era algo que me incomodava. Hoje não. Hoje isso não me incomoda. Gente, preciso confessar uma coisa pra vocês. Vai fazer quase uma meia hora que eu tô aqui, tipo assim, olhando no espelho, mexendo no cabelo e tal. E me vem um sentimento de que, tipo assim, realmente não é só cabelo, porque... Não sei explicar, mas anos atrás eu tava com o cabelo assim e eu não me sentia bem, não me sentia bonita. Porque quem me acompanha... Opa! Quem me acompanha sabe que eu era totalmente insegura com o meu cabelo, eu era totalmente escrava da escova e da chapinha. E ainda assim eu não me sentia bem, não me sentia bonita, não conseguia gostar do meu cabelo e consequentemente não conseguia gostar de toda a minha aparência, né? Então, nossa, eu fiquei aqui esse tempo todo olhando no espelho, mexendo no cabelo e pensando... Gente, realmente, não é só cabelo. É algo muito mais profundo. Porque o sentimento que eu tenho hoje é outro, assim. E eu tô me divertindo, assim, muito louco, muito, muito, muito louco. Realmente, agora eu descobri que faz todo sentido o que eu falo sempre, que não é só cabelo. Viram que lindo esse pôr do sol, gente? O pôr do sol aqui no cantinho é maravilhoso, eu sempre fico só admirando. Enfim, agora o que eu fiz por aqui foi... Fiz uma live no Instagram, agora eu tô tirando umas fotos do e-book, assim, no celular, mostrando como fica. É, porque eu percebo que muitos de vocês ainda têm dúvidas, né? Mas o que é o e-book, né? O que é o e-book? O e-book é um livro digital, você consegue abrir ele ali na palma das suas mãos, né? Você já compra e já recebe lá no seu e-mail. E aí você consegue ler pelo celular, pelo computador, ou você pode imprimir também, que fica bem legal. E depois eu ainda vou gravar uns vídeos pro canal. E já são quase seis horas, então eu vou correr. Porque eu acabei enrolando, mas vamos lá. Terminei de gravar, gravei fazendo ondas no cabelo, elas já se desfizeram um pouco aqui. Mas tudo bem, gravei penteados também, agora eu tenho que juntar a bagunça que eu fiz e ir embora, porque já passou da hora. Já estou em casa, tomei um banho. Deixa eu falar pra vocês como que eu fiz. É, eu tomei banho daqui pra cá, porque eu queria aproveitar essa maquiagem. Quem nunca, né, gente? Provavelmente eu vou sair agora à noite. Eu falei, ah não, vou lavar o rosto pra passar outra maquiagem. Coloquei a touquinha de banho. Eu fiz um coque bem frouxinho pra não marcar. Apesar de que como o cabelo tá com ondas, se marcar não dá pra perceber muito bem, sabe? Então eu coloquei, fiz um coque, botei a touquinha e foi isso aí. E deu super certo. Bom dia, gente. Acabei de acordar. Vou dar uma desembaraçada aqui no meu cabelo com pente. Um pouquinho de óleo. Gente, como vocês viram, coloquei aqui essa tiarinha pra não molhar o cabelo. Tava aqui tomando meu café e dando uma olhadinha em alguns comentários na foto que eu postei. E aí eu li um comentário assim. É impressão minha ou as blogueiras estão desistindo dos cachos? E eu achei até engraçado. Eu decidi responder. Eu respondi assim. Uma coisa, não tem nada a ver com a outra. É impressão minha ou a gente não pode mais fazer uma escova de vez em quando? Ainda mais pra nós, blogueiras. Que muitas vezes as pessoas nos enxergam somente como um cabelo cacheado, crespo ou do lado. Mudar um pouquinho de vez em quando nos faz bem. Não porque deixamos de amar nossos cabelos naturais. Muito pelo contrário. Eu amo tanto meu cabelo natural que eu só uso ele natural. Já tinha tanto tempo que eu não fazia uma escova. Mas fazer ele me ver diferente foi uma sensação gostosa, divertida. Levem as coisas de forma mais leve. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado aí de acompanhar essa minha rotina com o cabelarizado. Depois eu quero gravar pra vocês a rotina de volta aos cachos, né? Digamos assim. Hashtag voltando aos cachos, literalmente. Mostrando os cuidados e tratamentos que eu vou fazer. Ah, e o link da página de vendas do Força na Transição Capilar vai estar aqui na descrição pra vocês. E levem as coisas de forma mais leve, gente. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau! Tchau!